Estou com a janela aberta aqui, por isso bastante vento. Falar pra vocês aí que o Palmeiras continua tentando a contratação de Pedro, né? O jogador aí do Flamengo que acaba também aí de entrar na pré-lista da seleção, Copa do Mundo 2022 e tal. E o Palmeiras já tentou alguns dias atrás, o Flamengo negou. O Palmeiras tentou novamente agora oferecendo aí a mesma quantia de valor, né? Que são ali 20 milhões de euros. O Flamengo pagou para a Fiorentina, está pagando 14 milhões. Então eu estaria ganhando aí 6 milhões. E mais dois jogadores aí do Palmeiras. Eu não tenho ainda o nome desses jogadores, até deixem aí opiniões. Flamenguista aceita, uma troca talvez, bastante grana. E ainda jogadores palmeirense, será que vale a pena? Não dá pra se desfazer aí de determinados jogadores. Para o Palmeiras é fundamental o que está faltando no elenco, é um centroavante, né? Então deixem aí as suas opiniões em relação a isso. Será que seria um bom negócio para ambos? Mas a princípio o Flamengo negou novamente. Mesmo com dois jogadores, né? O Palmeiras pensou aí que talvez no momento de... Que agora o Flamengo está com um embrólio de 127 milhões do Banco Central e tal. E talvez poderia ser um momento ali para oferecer essa grana. 110 milhões, né? Mais dois jogadores. E o Flamengo está negando, não quer fortalecer aí um rival direto nos títulos deste ano aí. Então é isso pessoal, valeu galera, um grande abraço.